Olá, eu sou a Proa Ana Paula e hoje eu vim trazer para vocês 5 ideias incríveis e super divertidas para a Semana das Crianças, para brincadeiras online. A primeira delas é a brincadeira mais fácil e divertida de fazer, que são as adivinhas. Além disso, as adivinhas exercitam o raciocínio. A segunda brincadeira que eu trouxe hoje é o caça ao tesouro sensorial. As crianças precisam encontrar objetos com as condições que você escolher. Quem encontrar volta para a chamada e mostra os objetos pela câmera. É divertido e as crianças amam. Só não esqueça de escolher cores e texturas que elas saibam identificar. Terceira brincadeira, mímica de objetos, animais ou verbos. É uma brincadeira super divertida para fazer à distância. A ideia é que cada participante escolha um objeto, um animal ou um verbo e os demais tentam adivinhar. A quarta brincadeira é história invertida. É muito legal. Uma criança começa contando uma história qualquer. Passando alguns segundos, um participante dispara uma buzina. Pode ser a buzina do som do próprio celular. Essa é a hora de outra criança continuar a história, mas invertendo a última coisa. Por exemplo, se o participante disser, então peguei meu brinquedo e entrei na sala. O próximo participante a contar a história deverá falar, então saí da sala e larguei meus brinquedos. E a quinta e última brincadeira é o stop. A professora escolhe o tema dos tópicos, como cor, objetos, nome de animal. Então, cada aluno irá fazer a sua tabela. A letra é sorteada pela professora. Assim que a letra é escolhida, os participantes terão que escrever abaixo de cada tema uma palavra com o início da letra sorteada. Quem terminar primeiro, grita stop. Então, inicia-se a contagem de pontos. Boa semana da criança para vocês. Muita diversão. Beijos e até a próxima.